Confira agora as principais informações dos concursos com edital lançado e inscrições abertas nesta semana. Começando pela área fiscal, o concurso ISS Caruaru está ofertando 24 vagas para auditor fiscal e técnico fazendário. Inscrições até o dia 14 de fevereiro. As provas estão marcadas para o dia 12 de março. Agora nos concursos de tribunais, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo está ofertando 128 vagas imediatas, mas formação de cadastro de reserva para analista judiciário em diversas especialidades. As inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 6 de fevereiro, provas marcadas para o dia 19 de março. Agora na área de controle e tribunais de contas, a Controladoria Geral do Distrito Federal está ofertando 234 vagas entre imediatas e cadastro de reserva para o cargo de auditor de controle interno. As inscrições se iniciam no dia 15 de fevereiro e seguem até o dia 8 de março. Provas marcadas para os dias 16 e 23 de abril. A Controladoria Geral do município do Rio de Janeiro também está com edital lançado, ofertando 41 vagas para técnico de controle interno e também para contador. A remuneração ultrapassa os R$ 10 mil. Inscrições até o dia 9 de fevereiro, provas marcadas para o dia 2 de abril. Agora na área de segurança pública, a Polícia Militar de Minas Gerais está com edital lançado, ofertando 3 mil e uma vagas para praça oficial. Inscrições se iniciam no dia 1 de março e seguem até o dia 30 do mesmo mês. Provas marcadas para o dia 7 de maio. A Polícia Militar de Minas Gerais lançou na última semana um segundo edital para a área da saúde. São ofertadas 140 vagas para oficial e praça especialista. Inscrições se iniciam no dia 20 de março e seguem até o dia 19 de abril. Provas marcadas para o dia 21 de maio. O Corpo de Bombeira Militar do Rio de Janeiro está com edital lançado, ofertando 800 vagas para soldado e para terceiro sargento músico. Inscrições se iniciam agora no dia 23 de janeiro e seguem até o dia 12 de março. Provas marcadas para o dia 30 de abril. Agora os concursos de carreira jurídica, a AGU, a PGF e a PGFN estão com edital lançados, ofertando 300 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva, para os cargos de Procurador Federal, Divogado da União e Procurador da Fazenda Nacional. Inscrições até o dia 7 de fevereiro. Já as provas irão ocorrer em datas diferentes, de acordo com o órgão pretendido. A Magistratura do Trabalho lançou seu concurso nacional unificado, com 300 vagas para juiz do trabalho substituto. A remuneração ultrapassa os R$ 32 mil. Inscrições até o dia 15 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 14 de maio. O Tribunal de Justiça de São Paulo lançou na última semana seu edital, com 244 vagas para o juiz substituto. Inscrições se iniciam agora no dia 23 de janeiro e seguem até o dia 23 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 2 de abril. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul oferta 15 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva, para juiz substituto. Inscrições se iniciam no dia 23 de janeiro e seguem até o dia 6 de março. Provas marcadas para o dia 30 de abril. O Ministério Público de Santa Catarina oferta 5 vagas para promotor de justiça substituto. As inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 10 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 26 de março. A Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo está ofertando 8 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva, para procurador. Inscrições até o dia 7 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 26 de março. A PGM de Balneário Camboriú está ofertando oportunidades em cadastro de reserva, para procurador municipal. Inscrições até o dia 30 deste mês. Provas marcadas para o dia 12 de março. A PGM Niterói também está com o edital lançado, ofertando 6 vagas imediatas, mais 50 em cadastro de reserva para procurador municipal. Inscrições até o dia 3 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 26 de março. A PGM Nilópolis também lançou o edital, com uma vaga para procurador municipal. Inscrições até o dia 5 de março. Provas marcadas para o dia 26 do mesmo mês. E por último, a PGM Nova Iguaçu oferta uma vaga imediata, mais formação de cadastro de reserva, para procurador municipal, com remuneração que ultrapassa os R$ 19.600. Inscrições até o dia 8 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 5 de março. Agora na área legislativa, foi lançada na última semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com 29 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva para os cargos de analista legislativo e consultor legislativo. A remuneração ultrapassa os R$ 11 mil mais benefícios. Inscrições até o dia 23 começam no dia 23 de janeiro e seguem até o dia 16 de março. Provas marcadas para o dia 21 de maio. A Câmara de Nilópolis, no Rio, também está com o edital lançado, com 28 vagas imediatas, distribuídas entre cargos de níveis médio, médio e técnico e também nível superior. Inscrições até o dia 5 de março. Provas marcadas para o dia 26 do mesmo mês. Agora em concursos de conselhos, temos um único edital, que é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia. São sete vagas para assistente operacional e analista de gestão. Inscrições até o dia 16 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 12 de março. Agora os concursos de prefeituras. A Prefeitura de São Vicente e São Paulo oferta 29 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva, encargo de níveis médio, médio e técnico e nível superior. A remuneração inicial pode ultrapassar os R$ 10.400. Inscrições até o dia 9 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 12 de março. A Prefeitura de Itapecerica da Serra, também em São Paulo, oferta 48 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva, encargo de níveis médio, médio e técnico e nível superior. Inscrições até o dia 13 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 26 de março. Também em São Paulo, a Prefeitura de Mojiguassu está ofertando 17 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para quem possui nível fundamental, médio e superior. Inscrições até o dia 5 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 5 de março. Agora em Minas Gerais, a Prefeitura de Sete Lagos está ofertando oportunidades para a Secretaria Municipal de Educação. São 593 vagas, encargo de níveis fundamental, médio e médio e técnico, também nível superior. Inscrições até o dia 2 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 5 de março. A Prefeitura de São João del Rey, em Minas Gerais, também lançou edital para a Secretaria Municipal de Educação. São 81 vagas, encargo de níveis fundamental, médio e técnico, e superior. Inscrições se iniciam no dia 23 de janeiro e seguem até o dia 22 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 26 de março. A Prefeitura de Rio Verde, em Goiás, está ofertando 1.170 vagas, encargo de níveis fundamental, médio e técnico, também nível superior. Inscrições se iniciam agora no dia 30 de janeiro e seguem até o dia 28 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 7 e 14 de maio. Também em Goiás, a Prefeitura de Cristalina, está com a edital lançada para a Secretaria Municipal de Saúde. As oportunidades são em cargos de níveis médio e técnico, também nível superior. São 29 vagas imediatas, mas formação de cadastro de reserva. As inscrições seguem abertas até o dia 10 de fevereiro, provas marcadas para o dia 26 de março. Também em Goiás, a Prefeitura de Trindade, está ofertando 322 vagas imediatas, mas formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para quem possui do nível fundamental e nível superior. Quero destacar o cargo de fiscal de tributos. Inscrições até o dia 23 de fevereiro, provas marcadas para o dia 19 de março. A Prefeitura de Olinda, em Pernambuco, lançou seu edital para a Secretaria Municipal de Educação. São 230 vagas para o professor em diversas áreas. Inscrições até o dia 31 deste mês, provas marcadas para o dia 19 de março. A Prefeitura de Londrina, está com edital lançado para a Secretaria Municipal de Saúde. São 41 vagas em cargos de nível fundamental, médio e superior. A remuneração vale de cerca de R$ 2.200 a R$ 12.900. Inscrições até o dia 31 de janeiro, provas marcadas para o dia 5 de março. Agora os concursos de universidades e institutos federais. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro está com dois editais lançados. O primeiro com cinco vagas para Auditor, Analista de Tecnologia e da Informação e Bibliotecário. Inscrições até o dia 31 de janeiro, provas marcadas para o dia 16 de abril. O segundo edital, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, oferta cinco vagas para técnico administrativo. Inscrições se iniciam no dia 30 de janeiro e seguem até o dia 1º de março. Provas marcadas para o dia 7 de maio. A Universidade Federal Fluminense oferta 186 vagas em cargos de níveis médio, médio e técnico e nível superior. Inscrições se iniciam no dia 1º de março e seguem até o dia 23 do mesmo mês. Provas marcadas para o dia 16 e 30 de abril. A Universidade Federal de Juiz de Flores está ofertando 28 vagas imediatas no ex-formação de cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior. Inscrições se iniciam no dia 13 de fevereiro e seguem até o dia 22 de março. Provas marcadas para o dia 7 de maio. A Universidade Federal de Alpenas também está com oportunidades abertas com uma vaga para técnico de tecnologia e da informação. Inscrições até o dia 13 de fevereiro, provas marcadas para o dia 2 de abril. A Universidade Federal da Integração Latino-Americana oferta oportunidades em cargos de níveis médio e técnico superior. São 41 vagas, com inscrições abertas até o dia 9 de fevereiro e provas marcadas para o dia 12 de março. O Instituto Federal de Educação do Sul de Minas Gerais oferta 11 vagas para técnico-administrativo em educação e também para professor. Inscrições até o dia 1 de fevereiro, provas marcadas para o dia 19 de março. O Instituto Federal de Alagoas também lançou seu edital, com 12 vagas imediatas na informação de cadastro de reserva para o cargo de professor do Magistério de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Inscrições se iniciam agora no dia 23 e seguem até o dia 23 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 16 de abril. Agora em áreas diversas, o Banco do Brasil continua com inscrições abertas, com 4 mil vagas imediatas mais 2 mil em cadastro de reserva para o escriturário. Os interessados devem acessar o site da Banca Organizadora até o dia 24 de fevereiro. Já as provas estão marcadas para o dia 23 de abril. O PROCON do Distrito Federal lançou na última semana seu edital, com 69 vagas imediatas mais 105 em cadastro de reserva, em cargos de níveis médio e também de nível superior. Inscrição se inicia no dia 19 de fevereiro, dia 17, desculpa, de fevereiro e eles seguem até o dia 17 de março. Provas marcadas para o dia 30 de abril. O Ministério Público do Estado da Bahia oferta 13 vagas imediatas mais formação de cadastro de reserva para os cargos de assistente técnico-administrativo e analista técnico. Inscrições até o dia 6 de fevereiro, provas marcadas para o dia 5 de março. A Defensoria Pública de São Paulo está com oportunidades em cadastro de reserva para o oficial de Defensoria Pública. Inscrições somente até o dia 28 deste mês, provas marcadas para o dia 19 de março. A Procuradoria-Geral do Município de Niterói lançou seu edital para o seu quadro de servidores. São 29 vagas imediatas mais 1.300 em cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior. Inscrições até o dia 9 de março, provas marcadas para o dia 14 de maio. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal lançou seu edital com 65 vagas imediatas mais 20 em cadastro de reserva para analista previdenciário. Inscrições até o dia 8 de fevereiro, provas marcadas para o dia 12 de março. O Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará oferta 24 vagas imediatas mais formação de cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior. Inscrições até o dia 14 de fevereiro, provas marcadas para o dia 26 de março. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Assis oferta 3 vagas mais formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental e médio. Inscrições se iniciam no dia 15 do próximo mês e saem até o dia 13 de março, provas marcadas para o dia 30 de abril. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Caruaru teve seu digital lançado na última semana com quatro vagas para analista previdenciário. Inscrições se iniciam agora no dia 23 de janeiro e seguem até o dia 27 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 2 de abril. O Hospital Ofir Laiola oferta 121 vagas imediatas mais formação de cadastro de reserva. As oportunidades são em cargos de níveis médio e técnico e também de nível superior. Inscrições até o dia 3 de março, provas marcadas para o dia 2 de abril. A Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá está ofertando 30 vagas imediatas mais formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para quem possui do nível fundamental e nível superior. Inscrições até o dia 9 de fevereiro, provas marcadas para o dia 5 de março. A empresa Paraibana de Comunicação oferta 159 vagas em cargos de níveis médio, médio e técnico e nível superior. As inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 14 de fevereiro, provas marcadas para o dia 2 de abril. A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal está com oportunidades para auditor de atividades urbanas e auditor fiscal de atividades urbanas. Ao todo, são 114 vagas imediatas mais 656 em cadastro de reserva. Inscrições até o dia 31 deste mês, provas marcadas para o dia 26 de fevereiro. A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina oferta 54 vagas em cargos de níveis médio e técnico e também de nível superior. Inscrições até o dia 8 de fevereiro, provas marcadas para o dia 5 de março. A Empresa de Desenvolvimento Agropecuário do Estado de Sergipe oferta oportunidades para técnico agrícola, engenheiro agrônomo e médico veterinário. São 55 vagas com remuneração que pode ultrapassar os R$ 5.100. Inscrições se iniciam no dia 23 de janeiro e seguem até o dia 23 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 16 de abril. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Pará oferta 136 vagas imediatas mais formação de cadastro de reserva, em cargos de níveis médio, e o médio técnico também nível superior. Inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 9 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 12 de março. O Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo está com oportunidades para técnico e agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos. Ao todo, são 30 vagas imediatas mais formação de cadastro de reserva. Inscrições até o dia 25 de janeiro. Provas marcadas para o dia 26 de fevereiro. A Secretaria Municipal de Política Urbana de Belo Horizonte lançou seu edital na última semana com oportunidades para fiscal de controle urbanístico e ambiental. São 38 vagas imediatas mais formação de cadastro de reserva. Inscrições se iniciam no dia 20 de março e seguem até o dia 24 de abril. Provas marcadas para o dia 6 de junho. A Autarquia de Urbanização e Meio Ambiente de Caruaru também lançou o edital na última semana com 21 vagas em cargos de Níveis Médio Técnico e Superior. Inscrições se iniciam agora no dia 23 de janeiro e seguem até o dia 27 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 2 de abril. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal está com edital lançado para agente de vigilância ambiental e agente comunitário de saúde. Ao todo, são 1.019 vagas entre imediatas e cadastro de reserva. Inscrições se iniciam no dia 30 de janeiro e seguem até o dia 6 de março. Provas marcadas para o dia 26 de março. E por último, a Santa Casa do Pará está ofertando 250 vagas imediatas e uma formação de cadastro de reserva em cargos de níveis médio, médio técnico e também nível superior. Inscrições se iniciam no dia 18 de janeiro e seguem até o dia 15 de março. Provas marcadas para o dia 16 de abril. E lembrando que são informações resumidas, além disso, são sujeitas a alterações, conforme o interesse das bancas e respectivos órgãos. Então, para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos concursos, saber mais sobre esses e outros certames, você já sabe, é só acessar nosso site estratégiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau! Tchau!